Vamos pra próxima. Talisson, boa noite Joel Crisias. Meninas, parabéns pelo primeiro de muitos que virão do Vênus. Obrigada. Obrigada, obrigada. Joel, o que você acha dos coaches que tentam operar milagres misturando marketing e religião, colocando inclusive a vida de terceiros em perigo? Tudo é válido pra vender mais? Não, não é. Tudo tem limite, aliás. Eu sei de quem ele tá falando, eu sei de que história que ele tá falando. Sim. E eu acho que tem assuntos muito delicados, sabe Cris? Que a gente tem que ter muito cuidado pra abordar, né? Religião é um deles, política é um deles, futebol é um deles. Mas a gente tá num país que você pode, pela lei, expressar. Mas eu não mexo com coisas que eu não tenho lugar de fala, assim, né? Não acho que tudo vale a pena pra vender, não concordo também. Eu acho que com fé das pessoas não ter que se envolver, não me envolvo. E no Brasil, o coach, ele é visto, é muito mal visto, né? Muito mal visto, né? Nos Estados Unidos, o cara, pô, tem um livro chamado O Coach de um Trilhão de Dólares. A história de um cara que treinou Steve Jobs, Larry Page, treinou Bill Gates. O cara é super, super ovacionado nos Estados Unidos. Ah, é comum todo mundo, assim, ter coach de alguma coisa. Todo mundo tem coach. Tipo, o ator tem um coach pra ver na atuação. Na atuação. É, o cantor tem o coach, todo mundo lá tem coach. Nossa, lá é o cara ultra, mega, hiper respeitado. Sim, é mesmo. Então, o problema não é o coaching com o ING, o problema é o coach que tem falcatruas em todas as outras áreas. Sim. Só que a turma sofre, né? A turma que tá no coach, ela sofre muito, né? Porque é um cara que sempre, ou na maior parte das vezes, tá mal da vida, tá ferrado, tá lascado, faz um curso, depois mete um blazer e caga a regra. É, se sente o maior alto. Aí já era, né? Aí já era. Então, as pessoas usam o coach de maneira depreciativa no Brasil. Embora ter muitos coaches sérios e com resultado. Mas eu não acho que tem que vender a todo custo, não. Não tem que envolver coisas. Mexeu com crença das pessoas, com fé espiritual, tem que segurar a bucha. Já alerta vermelho ali. Total.